E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e você está no canal Reslime Gameplays E bom galera, hoje eu vou gravar mais vídeo aqui pra vocês de Subway Surf E bem, nesse vídeo eu estou determinado a fazer a burla da fileira das três moedas Pronto, acabei de resumir o vídeo todo, mas beleza né? Bora aqui, fazendo até, eu não vou resetar só porque eu peguei moeda porque o intuito desse vídeo não é Aí o negócio não larga do nada, o objetivo desse vídeo não é, pelo amor de Deus O objetivo desse vídeo não é ficar sem fazer no coin não, é treinar uma burla Ou melhor, se eu fizer uma vez já está bom, a burla das três fileiras, das três fileiras Mas é sério mano, na minha opinião é uma das burlas mais difíceis do jogo Eu já disse que eu não vou resetar só pegar moeda Se vocês querem saber qual que é a versão que eu estou jogando, eu vou deixar na descrição aí Porque, sim, eu não estou jogando no emulador, eu estou jogando no, pelo amor de Deus Eu estou jogando no computador, no navegador Que susto Aí o link Aí o link do site que eu estou jogando está aí na descrição E se eu não estiver no que animado falando, não é porque eu estou desanimado não É porque, não estou com o nariz estupido Pra um caramba E minha garganta está coçando Pra um caramba Calma, olha a modi... Olha mano Eu não vi o trem Ui Pelo amor de Deus Bora lá, né galera Ah não Lid Graças a Deus eu fiz isso É que eu sou muito pro player, tá ligado? O que eu faço não é coisa de ser humano normal, não É porque eu sou muito pro player Aí as bulas que eu fizer, ninguém mais sabe fazer Tipo essa aqui, ó Uh, eu sou muito pro player Olha, eu só espero que não demore muito pra aparecer a parte das três fileiras Mano, porque se eu conseguir fazer uma vez, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Eu tô E eu tô literalmente Ah mano E eu tô aprendendo a fazer a bulo, tá ligado? Bora lá, né Uh Mano, o que eu fiz aqui? Mano, já foi que tá a prancha, velho Porque agora eu tô com um certo medo de morrer Graças a Deus Não posso? Não Não, saca do céu comigo, não Mano, por quê? Mano, é sério, mano Eu tô desacreditável Eu tô Eu não tô acreditando Esse jogo Ele quer que eu seja azarado Porque, pelo amor de Deus Não vem a parte das três fileiras E ainda também não vem a droga E ainda É Esqueci o que eu ia falar Agora Agora do nada eu não vou voltar de explicar a burra É tipo assim, você faz isso Só que quando vem as três fileiras Por favor, isso, 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 isso Não sei o que eu fiz aqui Se eu não me engano Essa pessoa era usada da lei Aí eu não Aí eu cliquei no botão e não foi, né Manda No meio do No meio do No meio do vídeo aparecendo coisa de Fortnite Que naturalizou o negócio Ui Carvalho Não, não Ui 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 Mentira Mas GG Eu trouxe, eu devo tá aqui Pra vocês aí Do outro lado Eu devo tá uns Dois minutos aqui Mas pra mim eu tô uns Treze minutos aqui Caçando aquela parte Se fosse fazendo um nocoin E eu literalmente não tivesse pegado Pegado nenhuma moeda Eu ia bater meu recorde com você Não Não Eu quero que apareça o negócio Ele Ele não aparece, né Mas quando eu quero que apareça Ele não aparece, né Por que que não virou pro lado? Ah, não Não, não Não Eu não aguento Será que eu consigo fazer essa burla aqui? Mas eu fiz por uns segundos Já conto como sempre Eu desi Eu tô começando a achar Que esse vídeo vai ter parte 2 Porque eu Não é nem porque eu não consigo fazer a burla É porque eu não acho O lugar pra eu fazer a burla Tem que aparecer Por favor, aparece Por favor, apareceu Mano Mano, eu juro que eu não sei o que que eu tentei fazer lá Sim, pula Não gosto de pular Pra que pular sendo que você Eu vou fazer uma tentativa extra pra vocês Porque esse vídeo Porque esse vídeo Ele vai ter que ter uma Porque esse vídeo Ele vai ter que ter uma parte 2 Porque eu não consigo achar o negócio E quando eu acho Eu não faço o negócio Porque eu sou noob Isso Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Porque esse vídeo É um trabalho Eu tô aqui Eu acho que é umas meia hora E o vídeo deve ter que dar Só uns 10 minutos No máximo Então É isso galera Se inscreva no canal E é isso Pelo amor de Deus